Fica mais um pouco Te quero junto, mas te quero junto sim Fica mais um pouco, baby E eu só quero você Nessa minha vida eu sei Juro que não dá mais Eu tô tentando tudo Mas não é fácil te esquecer Talvez ainda possa sobreviver Me dá um sumiço pra acontecer Eu não quero mesmo te aborrecer Eu só queria você Só queria você Do meu lado aqui da cama Trazendo muitas lembranças Eu quero te esquecer O remédio tá na lama Eu não sei o que fazer Então vem cá Eu ainda vou te ensinar como a gente fez no início até agora Tu lembra de nós puxando falas em cima da sua voz Eu ainda te quero demais Fica mais um pouco Te quero junto, mas te quero junto sim Fica mais um pouco, baby E eu só quero você Nessa minha vida eu sei Fica mais um pouco Eu não sei cafe Fica mais um pouco, você não vai dar